Com mais de 100 anos de existência, a Erdemar é uma das maiores produtoras de gotelaria de mesa do mundo. Para onde vai o talher, vai também uma artista marca presente em 80 países. Tudo acontece a partir daqui, das taipas, onde ao leme da direcção está hoje a quarta geração da família Marcos. Com uma produção média de 30 mil peças dia e uma equipa de cerca de 120 pessoas, a Erdemar respalda-se numa filosofia de desenvolvimento sustentado. Referência como fábrica de talheres à escala global, o projeto começa a carburar em 1911. Em 1917, um marco. Instala a fábrica em sede própria, nas Caldas das Taipas, que vendia na época artigos de gotelaria com a marca 11, ano de fundação da empresa. É com a viragem para a década de 70 que cria o primeiro logótipo e catálogo para mostrar a Portugal e ao mundo o que faz na sua fábrica. Há 20 anos, concretiza-se a mudança de instalações fabris para um edifício construído de raiz dotado de modernas tecnologias. Quando falamos na Erdemar, falamos numa empresa centenária. Em 2011, comemora os 100 anos e junta a família que viu a casa crescer. 500 pessoas, entre colaboradores, ex-colaboradores, clientes, fornecedores, familiares e amigos, sopram as velas à empresa. Em 2021, na celebração do centésimo décimo aniversário, ganha como prenda dois novos galardões na área de design em palcos internacionais. Nómini para German Design Award e pela primeira vez vencedor de um Iconic Award, ambos os concursos organizados pelo German Design Council. Legenda por Sônia Ruberti Música Música Legenda Adriana Zanotto